Então, recado rápido aqui para quem trabalha como motorista de aplicativo pela Uber e é motorista diamante. Você vai ter mais desconto no aplicativo do Abastece Aí. Qual é a condição? Tem que ter o aplicativo do Abastece Aí e também o cartão da Uber. Você vai cadastrar esse cartão no aplicativo do Abastece Aí e aí você vai ter mais desconto. Para quem é diamante, 10%. Para quem é platina, 6%. Ouro, 4%. E azul também, 4%. Então, você cadastra lá o cartão da Uber e aí você vai ter esse desconto. Então, neste final do ano, está valendo a pena sim ser motorista diamante. E também está vindo mais promoções com valores melhores para quem é diamante. Mas a questão aqui é o desconto. Imagina você pagando na gasolina aditivada 5 reais. Vou dar um exemplo. Você vai pagar 4,50. Você está pagando lá no etanol 3,50. Você vai pagar 3,15. Então, está valendo a pena. O desconto é bom. Para quem é diamante, então, aproveite.